Eu falei assim, talvez fosse melhor dar o meu esposo, né? Mas, nós somos uma carne só, então qualquer coisa ele complementa. Mas antes eu quero que vocês fiquem atentos aí na figura. Todos têm a lição, né? Então, nós estamos estudando o Sermão do Monte, né? E é muito boa. Nossa, como eu gosto de falar dominical, porque a Palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é realmente ervida, ela é pão, como falou a irmã assim ontem, né? Muito bem usada. E aqui nós temos essa aliança, tá? Eu vou fazer uma representação aqui, que é o que é o casamento, né? Como que se baseia o casamento. Então, o casamento, ele é um tripé. Vocês sabem que é tripé, né? É uma coisa... Como se fosse isso aqui, ó. Isso aqui é o tripé, tá? Três pés, né? Então, se virar um, um se sustenta, né? Então, a base do casamento, qual que é? Amor. Respeito. Respeito, muito bem. E a outra, alguém arriscar dizer, qual que seria a base principal, assim, do casamento? Confiança. Confiança, isso aí. Confiança, né? Então, o casamento, ele tem que se apoiar nessas três coisas, tá? E eu acrescento aqui, dentro da confiança, o compromisso. O compromisso. Então, o casamento, nós, pela misericórdia de Deus, nós ministramos todos os casados para sempre, que eu recomendo que todos façam, né? E existem para solteiros também, para doivos, existem para solteiros, existem para os pais, para os filhos. E existe um casado para sempre, que é para os casais. E lá, a primeira lição é sobre aliança, tá? Então, nós temos aí a aliança, né? Que vocês veem aqui, né? Então, aliança é diferente de contrato, né? Um contrato de aluguel, um contrato de aluguel dos prédios, um contrato de um qualquer coisa. O contrato, ele tem validade, né? E ele tem, ele pode ser quebrado. Se a outra pessoa não cumprir com o acordo, ele pode ser quebrado. Aliança, não. Aliança, de acordo com a Bíblia, né? Foi o que Deus fez com o Abraão, foi o que Deus fez com o Jacó, foi o que Deus fez através de Jesus conosco, né? A nova aliança, não se quebra. E o símbolo do casamento é a aliança. Por quê? Porque é feito de, geralmente, né? É um metal, ouro, né? Outras vezes não é, mas representando geralmente. A maioria das vezes é ouro, que é representando o quê? Durabilidade, que é o metal mais durável, né? Que existe no perigo mineral. E vocês veem aqui, vocês veem alguma emenda, assim? Algum local pra abrir, né? Então, o casamento, assim, ele não tem emenda, né? Como a nossa aliança aqui, ó. Vou olhar, né? Não tem nenhuma rachadura, não tem nada, assim, que a gente possa... Ah, eu vou abrir, vou fechar. Então, é isso que representa o casamento diante dos olhos de Deus. Então, não deve ter emenda, não deve ter rachadura. E ela é uma coisa contínua. Claro que tem isso, né? O casal começa, mas ele é para sempre. Ele não tem durabilidade. Não tem isso. Ah, se der certo, Deus. Se não der certo, a gente separa. Não existe isso para os olhos de Deus. Infelizmente, como nós vamos falar aqui, a lição vai falar mais a respeito do que foi falado, do que a gente falou no Sermão da Montanha, que foi sobre o adultério. Mas eu vou abordar mais coisas, porque a gente sabe que hoje em dia não é só o adultério que causa o divórcio. Infelizmente, inclusive no meio cristão, existem muitas outras coisas que não deveriam existir, mas que são causas que estão cada vez mais frequentes. Eu fiquei chocada, como se usa hoje em dia, quando eu estava estudando, ouvi algumas pregações, que o índice de divórcio no Brasil, acho que já chegou em 40 e tantos por cento. Nos Estados Unidos, é 50 e tantos por cento. Em Portugal, alguém arrisca? Alguém arrisca? Qual o índice de divórcio em Portugal? Uma vez eu pesquisei, pastora, para fazer uma palestra de casais, estava em 78%. 77% de Portugal, 77% dos casais acabam se divorciando. Tanto que eu preciso... Portugal é um campo missionário muito grande, viu quem? Eu não tenho muito desejo de ir para lá, gostaria de ir para outro lugar. Mas se Deus mandar, vamos se Deus mandar. Mas se alguém quiser, vá para lá, vá trabalhar com os casais, porque está muito necessitado. O pastor Jaime Quente, 77%. Então, é como é uma urgência de nós nos levantarmos e estarmos à disposição de Deus para nós trabalharmos por aquilo que Ele falou que é...